Rei Leônidas foi obrigado a convocar os teus arguileiros para combater o rei Xerxes da Pérsia. Nisso, o gordo torto viu uma possibilidade de se tornar um arguileiro. Tem que subir um grito. E qual é o grito, Rei Leônidas? Fala aí, meninos. Nox! Nox! Meu, vai me treinando para ser um ótimo arguileiro. O que eu preciso fazer para ser um bom arguileiro? Tem que levar a banqueira até a boca, né, menino? Infelizmente, menino, você deu um arguileiro. Gordo torto sendo negado pelo seu rei procurou o todo poderoso Rei Xerxes. Gordones, seu rei não presta. Eu vou te transformar num verdadeiro arguileiro. Dá uma risadinha. Xerxes, olha o meu olho, filha da puta. Agora eu sou um arguileiro! O final da história vocês já conhecem. Fala, galera Guilhera! Sejam bem-vindos a mais o Mix do Cortão. E você deve estar se perguntando, por que será que esta bola de seme está falando desse jeito? Por que deu paralisia? É sério! Deu paralisia no lado direito dele inteiro. Então, para você que está se perguntando, eu tive realmente paralisia facial do lado direito. Eu vou viver? Não vou viver? Vai, eu não vou pro seu. Porto, mas eu vou viver. E senhoras e senhores, hoje nós temos aqui, estrelando neste canal novamente, ele que foi Jacan, ele que foi a vó. Senhoras e senhores, Rei Leone das Pérsias, o Colt! E hoje, senhoras e senhores, temos estreia. Hoje teremos dois arguiles. Hoje, além do Mix, nós vamos falar do rumo recém lançado no mercado, né? Não, não sou, lançou um evento agora de Santa Catarina, que teve. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos um arguile com um mix da noite e vamos estar degustando ela. Então, assista o How to Pack, que a gente vai voltar fumando! Roche pronto, roche furado, carvão cozinha da essência. E galera, a estrela dessa noite, com o Pérsio Conte, estamos fumando neste arguile, nada mais nada menos que a sensação do mercado recém lançada, Strong Manga. E neste outro arguile nós fizemos um mix sensacional de... Manga com laranja. Strong Manga com laranja. O que você tem a dizer sobre o fundo? É o padrão Strong. Eu acho que... O negócio que eu gostei é que eles realçaram muito bem o sabor da manga. Diferente das outras Strongs que eu acho, tipo... Strong Basham, Strong Abacaxi... Eu acho que o doce da manga ficou top, assim. Ficou um doce, vai! A detalhe que a gente vai fumando, tá fumando, né? A gente já fumou um pouquinho antes, né? Hoje de manhã. O detalhe dela que eu achei é que... O gosto vai do começo ao fim, velho. Poucas Strongs é assim. Galera, o que eu achei desse novo Fumo da Zomo? Antes de mais nada, agradecer a Zomo, Gil, todo mundo por ter mandado pra gente, ter escolhido o canal. Como os primeiros canais a estar recebendo esse fundo do outro. Fumo top. Sabor de doce de manga. Verso... Desemplificou assim maravilhosamente bem. Mas é um fumo muito refrescante, certo? E senhoras e senhores, neste arginho nós fizemos nada mais nada menos, como eu já disse. Laranja com manga. Vamos ver como aquele gosto. Tá deliciado. Galera, o mix que a gente fez aqui hoje. A puxada vem total da manga. Quando você solta, vem o gostinho da Strong e a laranja no final. Ficou um mix muito gostoso. Dá uma quebradinha no doce, né? No doce da manga, nesse doce do sorvete. E vem com aquele cítrico da laranja. Pra ser a Serétion Creme. Serétion do bolo. Serétion do bolo. Cara, ficou top. Mix muito bom. Ah, tanto que já tem, né? Isso aí é... Tem da Puri. É o Morangi, né? É isso mesmo. É, é isso mesmo. O mix que o Cordo fez, ele fez tipo um caseiro. Eu achei que ficou parecendo a Puri Tabaco. A Morangi. Sem maldade. Ficou bem parecido, né? Ficou. Então, senhoras e senhores. Esse mix com nada mais, nada menos que... Cordo de liiiiisio. Ficou tremando um pouquinho. Não, eu fiz. É. Você não viu. É esse lado aqui que tá só. E é isso aí, galera. Pra você que curtiu esse vídeo, dá sua curtida aqui embaixo. Pra você que virou e quer saber mais, só se inscrever no nosso canal. Tá certo? E não se esqueça. O YouTube agora disponibilizou uma campainha. Clica nela lá que você vai receber automaticamente celular, iPad, iPod, iPod, iPod. A notificação de que tem vídeo novo no ar. Fechou? Só isso? Encerramos esse mix daquela maneira maravilhosa. Um beijo do gordo. Não... Não. Não. E esse programa? Ficou absurdo. Certo. Não, não. Não.